Vamos ao teste de potência. Aqui nós temos o BIRD, o wattímetro com a pastilha que vai de ser de 100 a 250 megahertz, com a potência de ser 50 watts limite. Vou apontar a pastilha para a saída. Vamos ver uma carga aqui, 150 watts, 50 ohms, 0 a 2 gigahertz. Na posição atual é só digitar no microfone e vai para o início da faixa de operação de VHF do rádio amadorismo, 144. Apertar o PTT, 20 watts. Vamos botar agora na frequência de 148, limite da faixa de VHF para a rádio amadorismo. 20 watts. Ele está operando aqui em uma fonte chaveada de carga máxima 5 amperes e ele está dando 2.98 de corrente em 12,5 volts, 2.97. Essa é a faixa de consumo dele nessa frequência, nessa potência. vamos ver a faixa de UHF, já que ele é um rádio dual band, um tranceptor da faixa de VHF e de UHF. Vamos em 400 MHz, um pouco antes da faixa limite de rádio amadorismo, mas ele está desbloqueado a pressa de frequência. Agora temos que trocar a pastilha do Beard, apertando o PTT, ele indica com o LED vermelho lá que está transmitindo. Está dando em torno de uns 17 watts. Vamos colocar em 450. Tentou mais um pouquinho, acho pouca coisa. Um pouco mais de 17 agora. Esse rádio Lixey, ele vem com essa embalagem. com o manual, o disco com software de programação, suporte do rádio, suporte do microfone, parafuso, fixação. Geralmente no site de compra, ela tem a opção de comprar com o cabo de programação ou sem o cabo de programação. Esse é o cabo de programação que acompanha o rádio. O microfone, engatando o cabo de programação no computador. O texto é um do barco. O livro. O curso da banda de Jornalim, que eu tenho… O curso de moda de Jornalim. Aqui ainda maisou o texto, dá-seищuado consigo. O curso é um curso de quadro, assim por um curso na maior parte deles. Então, olá... O curso de Wichita Park. O curso de Wichita Park. O curso de Wichita Park. O curso de Wichita Park, o curso de Wichita Park. O uso de Wichita Park. Temos que descobrir qual é o programa que usa, no caso aqui, dentro do disco de programação tem esse programa 89S aqui, User V107, na caixa do rádio também estava escrito 898S, porém quando se abre o programa SHERP, também tem para fazer o download de graça na internet, se for fazer o download do rádio, se você selecionar aqui 898S, ele vai fazer o download das frequências internas do rádio que estão memorizadas ali Essa programação já foi o que fiz, aqui mesmo pelo SHERP, eu li outro rádio, copiei a tabela, colei aqui e salvei dentro do rádio Antes de fazer esse processo todo, você tem que configurar o programa também né Pode ver que quando ele pede para fazer o download do programa, ele pergunta aqui qual é a porta com Então você tem que dizer para o computador que porta de comunicação você está usando Como você sabe qual a porta? Um jeito fácil é ir aqui no painel de controle, ir aqui em sistema, gerenciador de dispositivos Você vai ter aqui portas com, e para ali Prolific USB serial com porta 9, com 9 É claro que talvez seu computador não consiga Descobrir aqui O drive da Polific Para isso então Dentro do disco da Lei Shen Já tem O drive de instalação Você coloca o cabo no computador, se o computador não detectar a conta é retamente, você instala esse USB drive installer Aí você vai estar pronto para fazer o download E ler o rádio por dentro Aqui no caso Eu coloquei as repetidoras comerciais e de rádio amador Da região Esse é o programa SHIRP Esse é o programa que vem com o disco A vantagem do programa original que vem junto com o disco O disco do rádio, o disco com a programação É que ele mexe em outras configurações do rádio, além das frequências que estão na memória E esse é o programa Você também tem que configurar nesse programa A porta de comunicação aqui em Tool Comunicação Port E aqui você vai dizer que é a porta 9 Com 9 Aí pode ir no íconezinho ali em cima Vai abrir essa janela E você vai ler o rádio E aí A gente já deu um alerta. Agora nós temos aqui, todas as janelas de configuração do rádio. Canal V, canal R, Optional Features, não sei se é assim que está a pronúncia correta, mas está ali a opção. A PO, Scratch, Scan, Step, VVO, Frequência, inclusive um sintonizador da FM comercial, a banda Broadcasting comercial, quase tudo que você poderia querer mexer dentro da programação do rádio está aqui. O limite de frequência do rádio, quando ele veio, veio com o limite aqui de outro país. Então ele veio mais limitado, tive que ampliar aqui para chegar na faixa de rádio amador. Até agora você pode ver que está errado mesmo. Está em 144 para 146. Tem que ser expandido aqui para 148. E aí 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 Jogão acompanha uma sérpica e não tem tantas opções, mas é bem mais fácil de colar enquanto rádio está sendo feito download. e dar uma mensagem de espera e aí tá toda a leitura feita se eu quisesse eu podia selecionar tudo deletar abrir abrir a a memória de outro rádio por exemplo desse rádio podia selecionar as memórias todas do outro rádio copiar e passar para ele como eram muitas memórias ele deu um erro então tem que selecionar menos memórias vou selecionar vou selecionar eu vou colar já e agora eu poderia vir aqui fazer upload para o rádio se eu apertar ok aqui ele vai enviar essas memórias que eu coloquei agora na tabela para dentro do rádio e apagar acho que tem lá mas não vou fazer isso porque o rádio já está programado é lógico é lógico que elas tem que estar dando a faixa de frequência que o rádio alcança se botar alguma aqui não é compatível com o rádio vai dar erro e vai ficar em branco lá dentro do rádio as que estiverem indo acima ou abaixo da frequência que o rádio suporta esse rádio já está aqui neste suporte com a antena engatada com o conector com o conector de bateria engatado ele vem com esse conector aqui para engatar no isqueiro mas no caso vai ser retirado porque vai ser instalado nesse console que é de um troller ele já está pronto para a instalação inclusive com o suporte com o suporte lateral com o hino para o microfone ficar preso ali apesar que já veio de fábrica um suporte para ser preso aqui eu coloquei um limão aqui interno dentro do microfone e outro limão no console do console que já veio junto com esse kit de instalação do console justamente para ficar mais prático não precisar ter motorista se distrair para colocar no gancho original para mim acessar as memórias que eu coloquei dentro do rádio além das funções básicas que é volume mais volume menos frequência para baixo passo a passo em megahertz ou acima aqui a função funções do rádio aparece apertando esse botão e selecionando aqui a gente pode ir as funções em vox talk step e a busca aperto m pode modificar o passo a passo de busca de frequência no caso aqui eu deixei dash voltando ao menu inicial de novo esqueci que o rádio está travado apertando o botão m aqui três segundos desliga o cadeadinho ali ele destrava apertou três segundos e trava o cadeadinho no display ali destrava destravando um pouco melhorar o foco aqui do display agora apertando três segundos o p1 ele seleciona com números maiores embaixo menores em cima isso quer dizer que a função principal agora está no display de baixo na frequência e com números grandes é que vai ser modificada pode deixar uma frequência em hf embaixo e outra em vhf em cima ou vice-versa e beijos abraço te amo eternamente aqui muda um toque rápido muda para fm comercial broadcaster doida doida né o queridão marcelo um ótimo fim de semana para você e para sua se você quer participar de ações inovadoras e projetos ligados botão número principal e 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 freqüência que quiser através do microfone apertou três segundos em cima no canto do display aparece a memória só que os maiores estão embaixo agora então ele está operando com o display de baixo com o freqüência de baixo dá para monitorar a bateria aqui nessa função e aqui você aciona o scan e no caso ele está escaneando as frequências da memória se tiver alguma portadora de sinal em uma das memórias que eu coloquei ele vai parar e vai mostrar o que está sendo transmitido ligar uma antena externa desligar carga e colocar uma antena externa para poder receber sinais da antena externa selecionando aqui no botão de funções indo no Scratch SQL apertando novamente para entrar dentro da função e aqui eu posso desligar o Scratch ou acioná-lo no limite que eu desejar que vai até 9 e agora met people e vou ficar com a tinta 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 Essa repetidora do Clube de Rádio Amadores de Itajaí. Com o azul 457. Nada com espaguetes não resolve, né? Tá positivo, eu vou botar a tela agora no rádio dele mesmo, vou fazer o próximo santo na rádio dele, tá vendo? Nessa janela de configuração do software original do rádio é possível trocar as funções do botão da frente, desses botões, P1, P2, P3, tá ali, o P1 vai trocar frequência A ou frequência B num toque longo, num toque curto ele vai trocar para a banda de FM comercial. O P2 também é a mesma função AB ou DC que é a voltagem da bateria. O P3 ele vai num toque longo escanear as frequências e num toque curto mostrar a programação de tempo, calendário. uma função interessante aqui. Vamos ligar o rádio. Agora ele tá mostrando no display a banda B e banda A, tá mostrando as frequências e números. mas eu programei ele com o nome das repetidoras e outros nomes referentes a frequências comerciais para manter na escuta. E pra aparecer esses nomes que eu coloquei na memória dele no display, é preciso fazer o seguinte processo. Apertar o botão aqui de funções. O rádio está bloqueado, mantém 3 segundos, ele desbloqueia, apertei novamente, menu de funções. Agora aqui vamos rodar as funções até achar a função que muda o display de caracteres de números para nomes de frequência. name system. Toque rápido no botão. name system está desabilitado. Eu vou trocar nos botões. O e menos aqui. aqui no off no menos um tá acionado o nome name system ou seja a nossa função agora ele botou ali bombeiros voluntários de penha e quando eu fizer a busca no meu scan ele vai mostrar o nome que eu nomeei cada frequência acho que eu não nomeei ele botou caracteres de números mas algumas estão ali ó frequências marítimas frequências motorola taca balt o nome da frequência repetidora com a abreviação do nome da repetidora o canal marítimo 10 para gravar uma repetidora na memória o primeiro tempo temos que programar a repetidora para programar repetidor aqui da minha região a 145 270 que eu sei que usa o subtom 100 e também tem tem o offset de 0 600 menos 0 600 para acionar a repetidora então para gravar repetidora de Itajaí 145 270 que tem um subtom de 100 também usa o offset da entrada da repetidora de menos de 0 600 e vamos digitar a frequência da repetidora primeiramente e pronto essa já é a frequência da repetidora e agora vamos gravar o subtom da repetidora a apertar o botão de mod a encode tape Então no encode tape Vamos usar CTC Que é o código DCS E vamos agora no menu Encode E vamos selecionar 100 Que é o subtom da repetidora Ok Já está ali Código tom E Agora gravar O mais 600, menos 600 Da repetidora, o acionamento Da entrada da repetidora Repetidora tape Aqui posso selecionar o mais, simplex ou menos No caso essa é menos E aqui a frequência, mais 600, menos 600 Ou menos 590 No caso já estava programado, mas confirmamos aqui Menu 35 e outro menu 10 E já está gravada A repetidora do clube de radiomadores Está aí No VFO Agora vamos gravar na memória Canal save Canal save Canal save 01 Confirmando Confirmando Vamos ver se está lá mesmo 145,270 Vamos colocar outra repetidora na memória A de Blumenau 147,390 Essa repetidora Tem um subtom também de 100 Porém Ela tem Acionamento em mais 600 De 100 147,390 Ok E assim ficou pronto. mais seis centos, confirma já tá pronta pra usar e agora vamos guardar na memória número dois memória, confirma vamos sair desse menu VFO, vamos no menu da memória canal dois, cento e quarenta e sete trezentos e noventa canal um, cento e quarenta e cinco e cento e setenta aterramento do suporte de antena e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti